Vamos senhoras e senhores sem mais relongas para a apresentação dos atletas. Convidamos o atleta do córner azul para comparecer a três, Daniel Bumbock. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o seu adversário, convidamos o atleta para comparecer a três, Leandro Punisher. A CIDADE NO BRASIL 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 Solta ele para trás, você é mais forte. Boa palma, vai trabalhar agora. Leandro, um minuto, vai trabalhar agora. Compre cabeça. Compre cabeça. Segura a luta dele. Mãe no bíceps desse. Bota a mão no braço dele, Leandro. Vamos bater agora. Compre cabeça. Compre cabeça, Leandro. Compre cabeça, Leandro. Compre cabeça, Leandro. Fecha a guarda, Leandro. Deixa eu levantar não. Deixa eu levantar, não. Deixa eu levantar. Dá seu preso. Oi, Leandro. Medo no braço. Escrima. Escrima, Leandro. Escrima, Leandro. Não vou chegar nesse vídeo. Não vou conseguir, cara. 30 segundos. 30 segundos. Sai daí. Vamos sair daí. Escorrendo. Vai, vai. Sai da grade. Sai da grade. Isso. Vamos trabalhar. Boa, Daniela. Boa, Daniela. Boa. 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 Foi mais. Foi mais. Está acabando o alto. Tranquilo. Respeita. Boa. Boa. Boa, Daniela. Boa. 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 Vai fandê. Boa. Boa à live. Barra. ему hvor 나네. fair. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Tá molhado ali, tá bem molhado ali, cuidado. Vamos lá. Pode fechar. Azul, vermelho. É guerra. Tá molhado lá. A gente vai lá de novo, ó. Isso! 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 Não anda pra frente! Não anda pra frente! Não anda pra frente! Não anda pra frente! Quebe a sua! Vai querer chutar de novo! Vamos ali agora! A sua! Boa! 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 Corta a mão! Corta a mão nele! Não, Daniel! Continua! Daniel! Vamos lá! Não anda pra frente! Sempre pra frente! Não anda pra frente! Não anda pra frente! Não anda pra frente! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Isso aí! Daniel! Agora ele nunca conseguiu te achar! Ele não consegue andar! Ele não consegue andar! Ele tá dando pro direita dele! Bota cruzando! Bota direita! Bota direita! Cruzado direita! Cruzado direita! Cruzado direita! Sempre pra sua esquerda! Sempre pra sua esquerda! Vai! Ele tá sem baixo! Esquerda! Ele não chuta forte demais! Ele não chuta forte demais! Ele não chuta forte demais! Ele amarela ali! O chute dele é forte demais! Vamos, Leandro! Vamos, Leandro! Vem o jogo! Bora! Vem o jogo! Boa! Daniel, forte aí! Sempre pra cão! Bate-se cruzando e saiu pro lado esquerdo aqui! Isso! Boa! Daniel, ele já não... Não cansa! Não se resgúca em baixo! Escrima esse! Dia, dia, dia! Ele tá aqui! Taca na cara! Aí, Daniel! Tá na cara! Isso, Daniel! Pegada! Escrima ele! Escrima, Leandro! Vou discação ele bater! Não abaixe a cabeça, Daniel. Joelhada, Daniel. Não perca a escriba. Não perca a escriba. O mais importante é a escriba. Não pode perder a escriba. Não perca a escriba. Não perca a escriba. Não perca a escriba. Não perca, Daniel. Esse é bom o que você fez, Daniel. Não perca a escriba, Daniel. Vai bacana. Isso. Vamos para o Maranhão. Daniel, bota as ferramentas. Estou. Parou. Tem nada aí. Passa, Daniel. Vamos lá. Vamos lá. Bota essa montura ali. Boa. Não, não. Vai para mim. Vamos lá, моaman, 쪽iro. Vamos lá. Cres這樣子, men e lá. Cruzado direto. Cruzado direto. Dentro dele. Dentro dele. Dentro dele. Isso. Vai direto. Finta. 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 Finta no peito. Cruzado direto. Isis. 3, 3, 3 gols! 3 gols! 3 gols! 3 gols! 3 gols, Cleandro! 3! Direto pro zero direto! Isso, Daniel! Isso! Boa! Fica! Isso! Zero direto, Cleandro! Dentro dele! Neto! Dois do seu jogo! Sai do seu jogo agora! Dois do seu jogo! Neto! Neto! Direto! Vamos fazer o teu jogo, porra! Tira a coxa, Daniel! Tira espaço, Neto! Isso! Tira espaço, Neto! Boa! Bele dos direitos! Tão saído! Boa! Um tomão! Aí! Essa é a força! Vamos perder! Vamos perder! De frente! De frente! De frente! De frente! De frente! Isso, porra! Vai só! Doa! Vamos bater agora! Vamos bater agora! Fica aí! Trinta minutos, Daniel! Não, aí! Não quero a esquema, Daniel! Só a altura aí! Fecha a cabeça! Fecha a cabeça! Não abre! Não abre! Deixa eu tirar esse braço daí! O que? A gente tem que bater! Bate! 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 Tira a cabeça! Vamos bater! Tira a cabeça! Tira a cabeça! Tira a cabeça! Vai! Tem sangue aqui! Viu para o Bunny, viu? Não abre! Bate! 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 Vou ter nada na tela aqui! Boa! Bate! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Velocidade, velocidade Boa direita Perfeito, hein? Muito bom, galera Isso Agora eu vou comer da lupa Boa direita Não canta Não canta Não canta Não canta Deixa ele subir Perfeito Não deixa subir Não deixa subir Pode de deitar, bota as costas no chão Uma imagem linda aqui, ó. Sem instrução. Sem instrução. Sem instrução. Sem instrução. Tá bom? Foco continua. Foco continua. Foco continua. Ele está cansado. Vamos ganhar, André. É agora, André. Vamos ganhar, André. Agora. Vai sair, André. Vai sair, André. Aí, mulher. Acelera, André. Acelera aí, André. Vamos, Leandro. Vamos, Leandro. Vamos, Leandro. Vai, vai de fora, de fora. Não precisa de passar, André. Sai daí. Vamos, Leandro. ra, Leandro. Pinta. 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 Pinta, Leandro. Pinta, Leandro. Não dá espaço. Pira o espaço, Leandro. Pinta, pinta, pinta. Pinta, pinta. O Nenê é muito bom de porrada, ele é do Maitai, ele é do Maitai, a especialidade dele firme é o Maitai. O Nenê é muito bom de porrada, ele é do Maitai, ele é do Maitai, ele é do Maitai, ele é do Maitai. Opa, corta esse ventilador aí, bá. Vamos lá, Daniel, é isso aí, amor. Vamos lá, vai tirar aqui, amor. Aí, vamos lá. Vamos lá, Daniel. 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 Só sei que o povo não sabe de onde que tá vindo. Vamos lá, Daniel. Eu postava meu carro pra ver o Wanderlake nesse octógono brigando, bicho. Qualquer um desses que entrou aí, ele pode escolher o que ele acha mais fácil. Opa, Daniel. mas o campeão tem que vir. Bate o pé! Bate para o pé! Bate de novo. Bate de novo! Bate de novo! Bate de novo! Bate de novo! 40.000 é o apetite da elétrica para tu purar. Bate de novo! Bate de novo! Bate de novo! Bate de novo! Vamos bater, vai, vai! Muito bom! O coronel Gilmar Luciano acompanha o coronel para a entrega dos brindes às garotas da Luka. Jennifer Lopes, Juliana e Luiz Ibarone. Eles receberão brindes da Decathlon. O vencedor receberá também brindes de produtos Wolves. Tempo que entrar. Tempos que entrar etARcer. Tempos que entrar e uma abertura desigualdade. Obrigado! Tenho! Triste! Senhoras e senhores, após três rounds de cinco minutos, os árbitros laterais pontuaram por decisão, unônime, vitória do corner vermelho. Senhoras e senhores, após três rounds de cinco minutos, os árbitros laterais pontuaram para o evento do projeto.